Bom pessoal, eu tenho usado os alforjes da Roswell nas minhas últimas cicloviagens e aí decidi fazer um review do produto para vocês. Bom, o meu já está com algumas marcas de guerra, mas esse daqui é feito de PVC, que no fundo parece tipo um plástico e aqui dentro lembra muito aquele saco estanque mesmo. Então ele tem um fogo com tecido um pouco diferente, mas também um plástico, então ele aparenta ser bastante impermeável. Aqui embaixo ele tem tipo uma base, né, por cima, acho que justo para você colocar ele no chão quando você tirar da bike. E no geral ele não parece ser um material muito frágil não, eu não costumo tomar tanto cuidado, então normalmente eu tiro ou já coloco ele no chão e estou usando ele aí e até agora não tem nenhum furo, não chegou a rasgar. Então parece ser um material bom. Das vezes que eu usei, eu achei a impermeabilidade dele muito boa, na última viagem que eu fiz eu tomei uns 3 dias de chuva e aguentou numa boa, ficou super seco por dentro. Então acho que de resistência a chuva ele está super aprovado. Essa daqui tem 20 litros, né, cada uma, então nossa, cabe muita coisa. E para fechar, basicamente você dá uma enroladinha aqui e prende aqui embaixo. E essa alcinha você pode meio que puxar só para manter mais ajustado. Aqui na parte de trás do alforje você tem essas três regulagens, né, então você tem esse parafuso que ele corre aqui dentro, o lado da direita também, e esse de baixo, né, que ele tanto corre para um lado e para o outro e ele gira também. Isso é justo para você conseguir, de acordo com o seu bagageiro, você consegue fazer uma regulagem mais segura, né. Então você vai conseguir encaixar aqui na parte de cima, onde dá, né, porque, por exemplo, esse bagageiro tem essa pecinha, então, né, se eu fosse fixo e ele pegasse bem aqui eu não ia conseguir encaixar, então eu consigo ajustar. E ali embaixo também, né, dependendo do alforje muda bastante como você vai prender. Então essa parte aqui, ela ajuda bastante para, por exemplo, o alforje não ficar pulando, ou então ele não ficar, você pegar uma descida, ele não ficar descendo para o seu pé. Então essas regulagens são bem importantes para deixar ele bem preso na sua bike. O legal é que apesar dela ter bastante espaço, quando você está com pouca coisa e você faz esse fechamento aqui, ela não aparenta ser tão grande, né, então não fica aquele trambolho, ela fica assim um pouco mais compacta. Para você tirar o alforje, ele já tem esse sistema que facilita muito, que é basicamente você pegar na alça e puxar. Então ele sobe esse ganchinho aqui e ele já solta com muita facilidade. Para colocar também, né, ele vai vir aberto, você só encaixa aqui, depois fecha aqui na lateral dele. Isso aqui é uma coisa importante, é sempre legal você lembrar de fechar, porque ele não é um elástico, né, então ele meio que fica assim. Então é bom você fechar, porque com a trepidação ele pode começar a pular e eventualmente ele solta. Já aconteceu comigo no começo, eu estava usando ele, eu não prendi direito, não fechei e ele soltou no caminho. Então é bem importante você checar se ele está bem preso aqui. Inclusive, quando você compra, ele vem com umas pecinhas justo para você colocar aqui dentro, né, porque aí dependendo do seu bagageiro ele consegue uma fixação melhor. O Alford também vem com essa alça, né, se você quiser tirar o Alford e andar com ele no ombro, então você pode prender, você prende esse ganchinho aqui bem nessa parte, então facilita um pouco. E acho que por último ele tem esse símbolo que reflete, né, então quando o carro bate a luz ele reflete, acho que aumenta um pouco a segurança, então é uma última funcionalidade dele. Bom, então são essas as funcionalidades, né, que me chamam a atenção no Alford. Eu estou com ele há mais de um ano, já fiz algumas cicloviagens com ele, então as primeiras impressões são bem boas. Agora vamos ver a questão da durabilidade, né, vamos ver como que ele reage aí com o tempo. Basicamente é isso. Então, se você tem esse Alford ou está querendo comprar, comenta aí, fala aí o que você achou dele. Valeu! Tchau!